Repitam comigo essa tese de gestão da emoção, uma tese importante. Ninguém muda ninguém, temos o poder de piorar os outros e não de mudá-los. Muitos pais pioraram seus filhos por quererem mudá-los a fé e fogos. Muitos casais pioraram um ao outro por querer mudá-los a fé e fogos. Seja por excesso de crítica, apontamento de falha ou por palavras cruéis. Ah, você não tem jeito, você é sempre assim. Essas palavras generalistas, cruéis. Ou seja, por um tom de voz mais agressivo e contundente. Ou até por repetição de erros. É um desespero. Quem repete duas vezes a mesma correção é chato. Três vezes é muito chato. E quatro vezes ou mais é muito chato. Ou, desculpa, insuportável. É uma pessoa que é difícil de conviver. Então fale uma vez só. E quando for falar, elogie quem erra. Para depois você apontar o erro. Assim você vai aprender as ferramentas de gestão da emoção. Eu tive o privilégio de desenvolver o programa de gestão da emoção. Que é muito mais complexo do que inteligência emocional. Aliás, não há inteligência emocional como todos acreditam no mundo todo. A emoção é desinteligente. A emoção não é autoconsciente. A emoção não consegue ser autogerida. A emoção, ela, portanto, não tem inteligência. Quem tem inteligência é o eu. O eu que representa a capacidade de escolha. A autonomia. A autodeterminação. É o eu que tem que gerir a emoção. A emoção não consegue gerir-se por si mesma. Por isso que as pessoas ficam tentando a vida toda. De hoje em diante, eu quero ser a pessoa mais calma de São Paulo. Mais calma de Nova Iorque. Mais calma de Paris. Isso não resolve. Você pode fazer todo o esforço do mundo. Porque não é ordem. É o eu que tem que discordar, confrontar, impugnar pensamentos perturbadores. O eu que tem que proteger a emoção. Então, entendendo que ninguém muda ninguém, temos o poder de piorar os outros. Mas podemos contribuir com os outros? Claro que podemos. Quando você elogia antes de criticar. Quando você transfere o capital das experiências. Como eu fiz com a minha filha. Que nunca mais esqueceu que o pai, além de ser um psiquiatra, é um ser humano. Um ser humano que toca profundamente a essência que ela é. Você também contribui para que o outro se recicle quando você muda a era do apontamento de falhas para a era da celebração dos acertos. Uma característica de personalidade, só para encerrar. Uma característica. A teimosia ou o autocontrole. A sensibilidade ou a insensibilidade. A impulsividade ou a capacidade de pensar antes de reagir. A empatia ou o egoísmo. Uma característica só, dessas todas, que eu citei, precisa de centenas de milhares de janelas para dar sustentabilidade. Então, se você quer contribuir com as pessoas, por favor, você vai ter de ter paciência. Você vai ter que plantar com paciência e colher com perseverança. Assim, você vai formando janelas. Pouco a pouco, as pessoas teimosas vão tendo mais autonomia. As pessoas mais insensíveis vão se tornando empáticas. Você vai, aos poucos, formando plataformas. Hoje, ajudando a formar plataformas de janelas lights para mudar a paisagem da personalidade. Isso acontece ao longo dos meses e dos anos. Leve em consideração o que eu disse. Mude a era do apontamento de falhas para a era da celebração dos acertos. Elogie muito mais antes de criticar. Transfira o capital das experiências. Entendam que a mente humana mente. Ninguém é feio, ninguém é incapaz, ninguém é desinteligente. A mente humana, sem o eu como gestor dela, sabota-nos dramaticamente e provavelmente está se sabotando muito. Vocês não confiem no amor de Hollywood, no amor da TV, dos romances superficiais. O amor começa pela emoção, mas só continua se houver admiração. Por isso, abaixa o tom de voz quando alguém eleva o tom de voz. Por isso, não seja repetitivo, não seja entediante. Assim, você vai formar plataformas de janelas lights que vão mudando as paisagens da personalidade de quem você ama. Um brinde à vida, um brinde ao complexo processo de formação da personalidade. Se você gostou muito, eu vou estar deixando essa live gravada. E peçam para as pessoas ouvirem essa live. E não apenas ouvirem, eu gostaria que elas estudassem. E vocês também vissem, revissem e estudassem. Porque até psicólogos, quando eu treino, ou mesmo meus alunos do programa de mestrado e doutorado da USP, ensino numa aula, na aula segunda eu pergunto. Parece que entenderam na aula anterior, na outra aula. É tudo tão rápido que passa na mente humana, esses fenômenos que eu estou ensinando, que eu percebo que eles não assimilaram como acreditaram que assimilaram. É muito difícil. Então, por favor, estude. Estude. Veja várias vezes e não acreditem que vocês possam mudar rápido. Quem me promete que vai mudar? Se alguém me prometer, eu vou dizer que eu não confio em você. Agora, quem me promete que vai treinar todos os dias, vai estudar todos os dias e treinar, ou estudar toda semana e treinar todos os dias, aí sim. Aí você tem chance de ser um encantador da sua esposa, um encantador do seu marido, um encantador de crianças, dos seus filhos, um encantador da vida. E não uma pessoa difícil de conviver. Um beijo no coração.